Eu costumo dizer que as pessoas ficam mais elegantes com a coleção outono e inverno, né? E você, homem de bom gosto, que gosta de estar na moda, andar com roupas lindíssimas, grifes famosas, várias marcas, que tal você comprar tudo em uma só loja com preço especial? Então o lugar certo pra você vir é aqui no Armazém Homem, em Arassatuba. As melhores marcas, ó, por exemplo, Polo Play, com jaquetas lindíssimas de sarja, tem jaquetas em couro, calças jeans da Revanche com preço especial, tem joint size, tem Erg, tem Kailande, tem acessórios das melhores marcas também, tênis da Oscar, e você encontra tudo aqui. E é claro, né? Faça o acesso, não tem erro, fica aqui no fundo da praça de alimentação, no Moodshop, na loja 11. Telefone 3441-2656. Quer ficar bem vestido, grandes marcas e, é claro, economizando? É aqui mesmo, na Armazém Homem. O atendimento também pra você é nota mil, vem pra cá.